Fala galera, se você quer ganhar dinheiro com o YouTube de várias formas, assim como eu, sem nem precisar aparecer, acesse o primeiro link da descrição e aproveite a promoção por tempo limitado do maior treinamento de YouTube do Brasil. Agora, meu, a gente fala muito sobre comprar uma ação, mas, poxa, tem gente que vem e pergunta assim, ah, beleza, eu tô comprando, mas e aí, quando que eu vou ganhar dinheiro? Eu nunca vou vender isso daqui, né? Claro que tem os dividendos, né? Mas a pergunta é, quando é a hora de vender uma ação? Isso aí é, putz... Porque eu vejo que, às vezes, comprar é mais fácil... É muito mais fácil. É muito mais fácil escolher um momento bom de comprar do que um momento de vender. É verdade. Porque você olha hoje o mercado, você fala, poxa, aqui tá descontado, o Banco do Brasil tá assim, tá assado, e aí você compra. Quando você compra, você tá no game. Quando você tá no game, aí você começa, às vezes, a enxergar isso de uma outra forma, começa a ter muitos vieses na sua cabeça, aí você fala, putz, será que agora é a hora de vender? Não, mas eu acho que pode subir mais, eu acho que pode, não sei o que, lá, o projeto lá para o futuro, etc. Você entra num parafuso, quando você vê, tem ações que caem, cara, 90% na sua cabeça. Putz, era tão óbvio ter vendido lá em cima, né? Por outro lado, às vezes, você decide vender antes da hora e a gente abre mão de valorizações como a da Unipar, né? Que multiplica em 450 vezes o seu preço de entrada. Então, quando que é a hora de vender uma ação, de fato? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que a ação não foi feita para vender, foi feita para comprar, está entendendo? E, quando eu disponibilizo uma ação, eu não tenho assim, eu não interpreto que eu vou vender a ação, eu vou simplesmente mudar de trajetória, está certo? Eu estou vendendo uma Williams para comprar uma Mercedes, em Fórmula 1, entendeu? Quer dizer, aquela que vai me proporcionar melhor resultado. Há não muito tempo atrás, eu vendi toda a minha posição que eu tinha de Itaúsa. Por quê? Porque, quando chegou no fim do ano, eu fiz uma... Eu fiz... Juntei todos os dividendos e fui avaliando. Quem foi dando... A Itaúsa, o Bradesco, o Itaú, estava em último lugar. Falei, bom, então, isso aqui não serve. Então, deixa eu trocar. Interessante. E troquei, está entendendo? Porque, na realidade, você só vai se dar conta de quanto você recebeu de dividendos na hora que você vai fazer o imposto de renda. Aí, você junta tudo e fala, pô, eu ganhei tudo isso. Eu não gastei tudo isso. Eu não sabia que eu tinha tudo isso para gastar. Eu podia ter comprado aquele tênis há seis meses atrás, eu não sabia. É o básico, certeza que ele fez isso aí. Putz, eu devia ter comprado aquele tênis. Eu não sabia que eu tinha tudo isso. 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 Tchau.